Presta atenção no que eu vou falar, olha só, ele, titular pela segunda vez no Atlético, Cárdenas, foi substituído no intervalo da vitória sobre o Guarani. Após trocar o meia pelo atacante Cezinha, o técnico Lever Kupi avaliou que o jogador colombiano ainda terá dificuldades de adaptação ao futebol brasileiro. Vamos ver o Lever. Eu tenho conversado com o Cárdenas, ele vai ter uma dificuldade maior, porque ele é aquele canhoto que a gente conhece. Ele é o canhoto organizador do time. Seria o ganso, por exemplo. Então vai ter uma dificuldade de jogar no Atlético, que normalmente a nossa rotação é uma rotação alta. Quer dizer, quem está jogando nesse momento ali é o Dátulo, que você sabe, tem uma rotação rápida, ele se mexe o campo inteiro, é uma situação diferente. O Cárdenas é um jogador que tem uma enfiada de bola muito boa, é o cara que pensa, é o cara que enfia as bolas, que enfia os passes. Então ele precisa também de uma adaptação para ele poder desenvolver o que ele tem de bom. Ele vai sofrer um pouquinho nesse início. E aí, tá vendo? Tem o ganso, né? Esse aí é o codorna. Desse tamanhozinho, faz mal para ninguém, tadinho. Isso é difícil ser campeão da Libertadores. O Cárdenas está jogando com ele, fica assim, Amir, o que você está fazendo aqui? Sua pai está te chamando aí, olha. Vai na pá, vai na pá que bancada. Não, na hora que os mascotes saem, se deixarem, eles levam ele junto. Vota sendo o Cárdenas, é questão de tempo. Foi o Cárdenas, aliás, um belo chapéu em cima da diretoria do Cruzeiro. É, chapéu. A diretoria do Atlético foi lá e pegou. Inclusive, quem assumiu aí foi o BNC, assumiu que o Cruzeiro foi atrás do jogador. Foi chapéu, sim. E o Cárdenas faz o estilo de jogo do Atlético, aquela correria o tempo todo, em todos os lados do campo. E eu espero que quando melhorar a parte física dele, pois no primeiro tempo ele já cansou, que ele jogue realmente quem a gente está esperando dele, que a torcida espera dele.